olá boa noite hoje dia 17 de abril de 2018 aqui tá o meu kefir de água essas últimas semanas principalmente a última semana eu não cuidei bem bem dele eu vou mostrar como que ele tá vou explicar o que que tá aqui e hoje eu vou usar a rapadura que é um negócio que muita gente fala mas pouca gente usa mostra usa é como se usa ou ou uso né e eu gosto bastante do gosto vou mostrar né eu queria agradecer também a quem acompanha aqui quem se inscreveu no canal quem acompanha aqui o canal e o blog também né e e aí eu vou comentar um pouco sobre isso aqui olha é olha como tá o meu kefir tem alguns boiandos e tal mas essa água que tá aqui é de açúcar cristal o que aconteceu a semana passada toda eu não troquei o açúcar mascavo né porque eu tava fazendo experimento do mestrado eu não consegui trocar o que aconteceu no fim de semana né eu troquei correndo e o meu açúcar mascavo acabou que que eu tive que fazer colocar o cristal para não ter que congelar ou deixar ele só em água e mesmo assim eu deixei dois dias né e o açúcar cristal você sabe que ele é branco né olha a cor que tá ou seja é ele meio que puxou os sais né os nutrientes do grão né a cor do grão simplesmente saiu no nesse caldo de nesse açúcar que tá aqui opa agora eu acho que melhorou um pouco ó tem alguns que fez zinho esboiando também em branco eu vou trocar aqui pra mostrar como tá vou coar né e olha o estresse que o que foi sofreu ele ficou muito tempo sem trocar com acidez numa temperatura alta e agora com açúcar com pouco nutriente né então lógico os grãos sentem né ele vou ver se eu consigo com uma mão só vai ser difícil mas vou pegar essa caneca aqui e agora dá pra ver melhor né então eles sofreram um estresse bem grande né eles perderam a cor e lógico o tamanho dos grãos diminuiu consideravelmente então é o seguinte se você quer diminuir o tamanho dos grãos do que foi é uma receita estressa ele ou seja é deixa ele ficar no meio ácido né não troca o açúcar não da alimento ou se não dá um alimento pobre em nutrientes né olha na verdade eles ainda estão eles estão no tamanho normal não sei porque o pessoal grila tanto com com o tamanho do grão do que eu prefiro mas esse tamanho aqui é normal quer ver eu vou ver se eu vou para um lugar mais claro vou colocar nesse copo gradado olha esse aqui é o resto que saiu feito com açúcar cristal eu não vou tomar ele tá bem com cheiro bem azedo eu vou até descartar aqui na pia e aqui é o seguinte vou trazer pra cá eu não sei qual que é uma referência mais interessante vou ver se eu acho uma colherzinha não tô achando eu não tô conseguindo achar uma colher mas é o seguinte essa é uma colher normal de inox né eu vou pegar alguns grãos aqui pra você ver pra vocês verem então aqui olha o tamanho deles o normal é meio que que isso então eles ficam meio aglutinados né tem uns grãzinhos aqui ó esse aqui é um tamanho de um grão normal é eu não vou ter que uma referência do lado eu vou colocar aqui na tábua eu vou colocar um copo americano pra você ver né ó tá relando no copo americano então aqui ó você viu o tamanho do que foi não é gigante nem nada é que aqui parece ser uma massa né parece ser uma massa e aí lógico você pensa nossa que tamanho dos grãos mas não são grandes grãos normal normais né só que como eu deixei muito tempo eles sentiram um pouco daí que que eu vou fazer você tá vendo que eu tenho bastante eu vou pra tentar corrigir esse dano né reestabelecer eles que que eu vou fazer eu vou diminuir a quantidade dos grãos e vou usar aqui a rapadura né deixa eu só mostrar a rapadura pra quem tá com dúvida eu não quero fazer merchan mas essa foi a rapadura que eu encontrei no mercado então é o seguinte olha eu ainda nem tinha lido a embalagem dela né vou ver se eu consigo mostrar aqui melhor belezinha ó qual que é o ingrediente dela só caldo de cana aqui tem a informação nutricional carboidrato ó interessante tem proteína um pouquinho tem um pouquinho de sol e tal e ele nem fala se tem ferro ou mais nada né aqui foi fabricado primeiro de janeiro e vence lá em junho né o peso uma grama é um quilo e cem gramas foi produzido aqui em do lado na cidade do lado em maria da fé né aí tá o produtor tal embalagem aqui você vê que que realmente é é algo bem simples que o cara coloca um durex pra poder prender não é nada industrial assim é bem artesanal mesmo né quase e isso aqui um quilo e cem se eu não me engano eu acho que eu paguei seis reais ou cinco e alguma coisa eu não lembro o preço mas tá nessa faixa cinco seis reais no máximo sete né então achei justo comparando com o preço do açúcar do mercado né e eu vou usar agora então vocês vão ver o trabalho que dá para usar o arrapadura que que eu vou ter que fazer eu tenho que cortar ela eu vou tentar esfarelar ela o máximo possível e depois eu tenho que dissolver porque eu não posso querer que o meu kefir se nutre do açúcar sendo que o açúcar está em pedaço ele tem que tá dissolvido né o alimento do kefir tem que tá dissolvido né então eu vou ver se eu filmo aqui se eu dou uma acelerada para ficar um pouco mais fácil mas é isso aí ó olha o que eu falei do quão artesanal essa arrapadura olha o cara compra o plástico e como que ele fecha não sei se vou conseguir mostrar mas olha ele fecha com durex bem simples mesmo você vê que lógico o cara tem a preocupação ele tem que por lei ele tem que colocar um rótulo bonitinho higiênico que não entra água nem nada mas assim é muito artesanal é muito simples e lógico o preço é bom por isso eu comprei daí agora o que eu vou fazer vamos moer né na verdade eu não vou como eu vou cortar bem a rapadura e depois eu vou guardar nesse pote aqui e aí ah 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 i ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, depois dessa trabalheira toda de cortar açúcar e de dissolver, eu acho que faz uns 5 minutos que eu estou agitando esse negócio chocalhando, consegui dissolver bem o açúcar. Mas se o açúcar, desculpa não, o arrapador, mas olhando aqui no fundo do vidro, ainda vai dar para ver algumas pelotinhas que não dissolviam bem. Daí paciência. Agora o que eu vou fazer? Como eu usei meio litro e duas colheres, eu não vou poder colocar mais que duas colheres de grão, porque a quantidade de açúcar, teoricamente, vai ser insuficiente. Então, eu vou pegar duas colheres e vou colocar aí esse resto, lógico, que eu vou guardar. No momento, eu estou utilizando o meu projeto de mestrado. Mas daí eu vou pegar duas colheres rasas de grão de kefir, de água. Você está vendo que ele está branquinho? Aqui, uma colher. E duas colheres. Prontinho. Duas colheres de grãos. E esses grãos eu vou congelar para levá-los para o laboratório. E esses aqui é o meu em casa, que eu vou tomar. E eu vou fazer mais algumas receitas. E daí, enquanto eu agitei, querendo ou não, eu também oxigenei essa solução. Ou seja, tem oxigênio dissolvido, tem ar dissolvido nessa solução. Isso também ajuda. Alguns autores mostram a importância de oxigenar o seu meio de fermentação para crescer micro-organismos, principalmente leveduras. Elas são dependentes do A2 para poder se multiplicar. Pelo crescimento celular e tal. Tem toda uma questão de metabolismo. Talvez depois eu mostre isso, usando o metabolismo, o ciclo de Krebs. É bem interessante. As bactérias, não. As bactérias são principalmente anaeróbias. Principalmente os probióticos. Como eles vão viver no nosso intestino, onde tem pouco oxigênio, a tendência é que eles sejam anaeróbias. Então, aqui está pronto. Eu só vou tampar. A tampinha está aqui embaixo. Eu vou tampar. E depois, amanhã, eu vou fazer o mesmo procedimento. Só que na hora que eu coar amanhã, eu já vou tomar. Sei lá, eu acho que eu vou escrever um limãozinho, ou um abacaxizinho, ou qualquer coisa. Vou fazer um suco. Ou puro mesmo, só gelar. E dá para tomar. E aqui está a rapadura. Esse um quilo e cem, veio quatro tabletes, quatro tijolos, sei lá, como o pessoal chama isso em cada lugar, maço. Mas veio quatro, não. Na verdade, veio um, dois, três, quatro. Aqui sobraram quatro, tinha mais dois. Veiam seis maços pequenos. E está aqui. E eu acho que é isso aí.